Hoje estamos aqui para homenagear uma pessoa muito especial. Será que vocês sabem quem é? Vamos descobrir? Se as coisas fossem mães, Silvia Orlof. Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim e os barcos seus caminhos. Se a casa fosse mãe, seria a mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças estrelas. Falaria de receitas, pastéis de vento, quindins. Investaria a cozinha para a lua fazer pudins. Se a terra fosse mãe, seria mãe das sementes. Pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria a mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada. Nossa mãe fada seria. Se uma bruxa fosse mãe, seria a mãe gozada. Seria a mãe das vassouras, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida. Faria chá e remédio para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, as filhas, sendo cadeiras, sentariam comportadas. Teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente. Mãe verdadeira ou postiça. Mãe vovó, mãe titia, Maria, filó, Francisca, Gertrudes, Malvina, Alice. Toda mãe é como eu disse. Dona mamãe ralha e beija. Erra, acerta. Arruma a mesa, cozinha, escreve. Trabalha fora, ri, esquece. Lembra e chora. Traz remédio e sobremesa. Tem até pai que é tipo mãe. Esse então é uma beleza. Feliz dia das mães pra vocês.